Beleza, cambada? Seguinte, isso aqui é um vídeo complementar ao vídeo de terça-feira, tá? É, assim, eu sempre tenho alguma ideia e eu sempre penso assim, putz, ficou faltando aquilo, se tivesse falado ia ficar legal. Então, assim, se isso acontecer, eu vou acabar fazendo o vídeo complementar, tá? Então, assim, a questão da parte da Apple, pra começar, uma coisa que eu ia mencionar, acabei esquecendo. Por que há razão, assim, os sistemas proprietários, sendo que a Apple, há muito tempo, tem a seção open source dela? Por exemplo, tem o opensource.apple.com. Isso aqui eu já tratei até com empresas no passado, faz mais de um ano, dois, que eu já mencionei isso aqui como exemplo pra eles. Então, link aqui na descrição do opensource.apple.com, que inclusive é daqui que é onde retiram pra poder criar o Hackintosh que todo mundo conhece. O Pierre Darwin foi baseado daqui também. Inclusive, teve até um artigo onde publicaram que a Apple liberou o código-fonte do kernel, do iOS e do macOS, né? Segundo, é esse site aqui, o xwinman, é que vem de xwindomanager, tá, galera? Isso aqui é um site que o foco dele é você ter as informações sobre gerenciadores de janela do Linux aqui, todos concentrados em um lugar só. Tá bom? Link na descrição também. E a última é fazer uma menção aqui muito importante, que em Linux eu acho que o desempenho dele é muito melhor do que qualquer outro sistema operacional que eu já vi. Fora que eu anotei aqui uma coisa, que se você compilar, por exemplo, o seu kernel, especificamente pra sua máquina, com microcódigos do seu processador, especificamente pro seu processador, pra frequência exatamente da sua máquina, porque você tem, por exemplo, de servidor, e tem desktop, workstation, essas coisas, se você configurar ele tudo certinho no seu kernel, você melhora muito o desempenho da sua própria máquina. Se você configurar, inclusive, o servidor gráfico, o x, especificamente pra sua máquina, aí você vê um ganho de desempenho ainda muito maior também. Tem questão, por exemplo, também de compilar programas com o compilador, por exemplo, o LLVM, com bibliotecas Muscle, e, galera, dá pra fazer muita coisa pra ainda melhorar muito mais o desempenho dele. É que, na verdade, galera, a gente usa o Linux de uma forma genérica, tanto o servidor gráfico, quanto o próprio kernel, que a gente pega, vende uma distribuição, ele é considerado genérico, porque existe uma gama muito grande de processadores no mercado, então eles colocam o x86 genérico. Se vocês forem configurar o kernel, vocês vão ver isso lá. Então, assim, como não sabem qual processador que você tem, eles colocam nesse específico. Se eu fosse, por exemplo, compilar o kernel pra aquele meu antigo Core 2 Duo, eu teria que setar pra família 6, que isso você pode ver no cat-proc-cpu-info. Você tem essa informação, você compila exatamente pro seu processador melhorar muito. Isso acontece, por exemplo, no Mac OS, que o Mac OS é compilado todo, especificamente pra um hardware. Eu lembro que eu li no livro A Cabeça de Steve Jobs, que eles não tinham essa preocupação por causa disso. O mesmo sistema que você rodava no Mac Pro, você rodava no MacCube, no Mac Mini, na verdade. Porque é o mesmo processador, mesmo chipset, então eles não tinham esse problema. É o mesmo que você rodava em um, você rodava em outro, porque era especificamente pra aquele processador. O processador que estava lá, apesar de ser menor, cache menor e tal, mas é especificamente a mesma família, especificamente o mesmo processador. Lá você só ganha o desempenho maior. Ele não é genérico, né? Assim, você tem vários computadores da época, vários processadores diferentes, não é um específico. Então o Mac OS é compilado especificamente pra um processador. Então eu só quis fazer esse vídeo complementar ao vídeo de terça-feira, pra agregar mais informação, mais conhecimento. Isso aí, um abraço e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho